A Santo Antônio Energia implantou o projeto de piscicultura comercial do Tambaqui, na Vila Nova de Teutônio, localizada a 40 quilômetros da capital. A área de 13 hectares equivale a 13 campos de futebol e foi totalmente preparada com a construção de 19 tanques escavados, também chamados de viveiros. A atividade tem tudo para se tornar mais uma importante fonte de renda para os moradores da comunidade. Os primeiros 15.300 alevinos de Tambaqui, com dois meses de vida e cerca de 3 centímetros de comprimento, comprados pela concessionária de um produtor licenciado de Rondônia, foram colocados nos viveiros. Os alevinos estão sendo alimentados com a ração e passarão por um processo de engorda para que daqui a oito meses, quando atingirem 2 quilos, possam ser destinados para comercialização nos frigoríficos do Estado.